O Jornal da Gazeta mostra agora como preparar um dos pratos mais tradicionais, o almoço de Páscoa, ou de Páscoa, o carré de cordeiro com braçato de feijão branco. Ele é escolhido por muitos fiéis porque simboliza a purificação. O carré é a parte do cordeiro que reúne costela e contrafilé. Para preparar uma porção para duas pessoas, você vai precisar de 400 gramas da carne. Para o acompanhamento, separe duas xícaras de feijão branco pré-cozido, três dentes de alho e meia xícara de cada um dos legumes e temperos, cebola, alho poró, cenoura, salsão, abobrinha, tomate e salsa. Primeiro, tempere o carré com sal e pimenta a gosto e doure numa frigideira com azeite. Em seguida, leve ao forno pré-aquecido em 200 graus e deixe assar de 15 a 20 minutos. O ponto ideal é mal passado. Enquanto espera a carne ficar pronta, prepare o feijão. Comece refogando a cebola e o alho no azeite por dois minutos. Depois, junte o alho poró, o salsão e a cenoura em cubinhos. A ordem de adição é importante para que mesmo os legumes mais duros fiquem macios. Deixe cozinhar por alguns minutos antes de colocar a abobrinha. Misture então os feijões e duas folhas de louro. Condre com um litro de caldo de galinha. Adicione sal e pimenta a gosto e deixe no fogo por 10 minutos. Junte um fio de azeite, o tomate e a salsa e pronto! Minutos depois, é hora de tirar o carré do forno. O corte da carne exige certa habilidade. O osso não deve se desprender. Antes de levar a mesa, o chefe José Baratino dá os últimos toques sobre como montar o prato. Vou finalizar com um sal. Finalização nossa aqui. Um fio de azeite. Está pronto o cordeiro da Páscoa. O cordeiro foi utilizado em rituais de sacrifício por várias religiões durante muitos anos, como uma busca dos fiéis pela purificação. Os cristãos mantiveram o hábito de comer a carne do animal no domingo de Páscoa por uma questão de simbologia. É que o cordeiro, na hora do abate, não demonstra sofrimento, assim como Jesus não teve medo da morte para salvar o seu povo.